Olha essa cobra, meu irmão, não é igualzinho uma urutu cruzeiro? Será que é uma urutu? Uma bichinha brada é essa aí, ó. Ó o cara, tá com medo, ó. Olha o urutu cruzeiro aí, ó. Não é? Tá passando, tá dando entrega. Olha o medo dele, ó. Aí é urutu aí, ó. Urutuzona. Parece, né? Mas não é urutu cruzeiro não, tá? Isso é uma Xenon Domeheme. Mas ela parece muito urutu cruzeiro. Todo mundo perguntando que o bicho era esse aí, ó. Ah, urutu cruzeiro, urutu cruzeiro. Não. Não, o biólogo aí que tá identificando aqui. Xenon Domeheme, não é urutu cruzeiro. É uma boa e perna, capitão do mar. Mas se liga, se liga. Se liga que o susto vai ser bom. Ó, ó. Que lindo, eu achei que a bicha tava boa. Tava dizendo que o cadão. Amarçou a cabeça dela. Você se assustou aí, ser sincero. Amarçou a cabeça. Alguém já tá pra cima dela ou essa bicha... E aí...